E hoje a Casa Windia no canal, exclusividade nacional. Primeira resenha do Brasil da Casa Windia, essa perfumaria magnífica do Oriente. O nome do perfume é London. Bora ver? Fala senhores, bem-vindo ao canal que é referência na alta perfumaria no Brasil. Bardo aqui, tudo bem com vocês? Hoje trazendo a Casa Windia, o nome do perfume é London. Já adianto para vocês que é um dos melhores perfumes de couro já feitos. Tá bom senhores? Um dos melhores perfumes de couro já feitos. Você gosta de couro, aquela vibe transcalada, aquela vibe levemente frotada, levemente abanilhada, aquela nuance que a gente já sabe que é aquele couro mais doce? Esse é o seu vídeo, tá bom? Você quer saber tudo sobre o mundo da perfumaria? Tops, indicações? Meu nome é que vai te destacar na multidão. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. Aperta o sino para receber as notificações e vídeos todos os dias aqui no canal. Certamente uma fragrância vai combinar com você, Nichanto. Se você veio até aqui, porque você quer um cheiro mais exclusivo, um cheiro mais refinado, longe das massas. Esse é o canal que você deve seguir, tá bom? É isso aí, é como você me falou, eu não vou parar até você cheirar grande sempre. Vamos aí a London da Casa Windham. Esse é um perfume de couro. Estou aqui com uma amostra de London, da Casa Windham. Senhores, o que é que é isso, hein? Senhores, a potência, a qualidade disso aqui é fora desse mundo. O que é que você pega quando você morrer? Você sente bastante, você sente a framboesa, você sente notas ambaradas e você sente cipreste, tá? Você sente bastante cipreste, que torna o perfume extremamente gigante, dá uma diferenciação. Então você tem, você tem âmbar, você tem toques amadeirados do UD, tem o cipreste e uma nota de baunilha deliciosa. O perfume praticamente atinge o gourmand, mas ele fica um pé no gourmand e um pé semi-gourmand ali, sabe? E o couro, ou seja, começa a pegar o couro. A fragrância é bombástica. Você gosta de perfume poderoso? Barba, até quanto de poderoso? É mais potente do que o Tuscan Lerda da Casa Tom Ford? Já que esse perfume tem a mesma vibe? Sim, sim, é mais poderoso do que o Tuscan Lerda da Casa Tom Ford. Tá? É mais poderoso. E a qualidade? É qualidade muito acima dos Tom Ford. Muito acima. Conforme o tempo vai passando, você vai sentindo um toque levemente metalizado, da violeta, tá? E eu sinto também a framboesa. A framboesa no corpo, ela se destaca mais, tá? No início eu sinto mais cipreste, né? Se destacando, com o âmbar ali, um couro. Já na evolução eu já consigo sentir a framboesa se destacando mais. E notas amadeiradas. E o perfume vagamente, em slow motion, vai sendo mergulhado nos ingredientes doces, tá? É uma fragrância doce. Ela trilha um caminho, ela vai trilhando um caminho mais doce, tá? Muito poderoso. Muito sofisticado. Essa aqui eu indico até pro meu pai. De olhos fechados, senhores. Que perfumaço de couro. Você que gosta de perfumes de couro, nuances de framboesa, de couro, com leves nuances gourmand, porque aqui tem bastante baunilha também. London, da Casa do Índia, é pra você. Esse corpo, esse corpo couro com framboesa e baunilha, ele vai se acentuando na fragrância até ir para a base. Na base, a fragrância já entra num ápice mais gourmand, tá? Eu sinto esse perfume mais doce, tá? Eu sinto esse perfume mais doce pelo âmbar, pela baunilha, tá? Tá ali ainda o couro, tá ainda a framboesa, tá ali as nuances amadeiradas. E um certo grau de complexidade. Não é uma fragrância tão linear assim não, tá? Eu já fiz o teste na pele, enfim. Eu sinto uma fragrância até levemente complexa. Tá bom, senhores? Vamos aí colocar a fragrância no banco dos réus. Projeção. Animal, bestial, nota 10. Vai encontrar alguém do outro lado da sala com poucas borrifadas. Poderosíssimo, poderoso, nota 10. Fixação, 24 horas na minha pele, nota 10. Fixa pra sempre. Versatilidade, menos no verão. Outono, primavera, inverno, tá? É um perfume intenso, é um perfume até doce. É um perfume doce, então pode ser enjoativo, né? Dá dor de cabeça aí num verão intenso. Tá bom, senhores? Qual que é a nota, Bárbio, que você dá para esse perfume? 11 de 10. É uma obra-prima. Esse perfume é uma obra-prima, na minha opinião, senhores. Uma obra-prima. Vai ganhar nota 11 de 10. Quem eu vejo usando isso? Perfume extremamente compartilhável, tá? O que que indica essa fragrância? Homem e mulher. Não tem como associar só a honra, só a mulher. Fragrana extremamente compartilhável. Formal, semi-formal. Extremamente luxuosa. Extremamente refinada. Senhoras, os melhores perfumes de couro doce, tá? Porque o couro tem várias interpretações. Os melhores perfumes de couro doce. Melhor em qualidade que Safran Hair, da Casa Morude. Que é um dos meus perfumes preferidos. Vocês sabem disso. A qualidade aqui é maior. Só que eu prefiro o Safran, porque o Safran é menos doce. Eu não sou muito fã de perfume doce, tá? Qualidade, isso aqui destrói o Safran. Qualidade, isso aqui. O desempenho. Esse aqui é um pouquinho mais poderoso também, tá? Esse aqui é poderosíssimo, na verdade. Só que é um couro mais doce. Uma vibe mais doce. Eu acho que é um couro mais doce. Aqui é mais adocicado, tá? O Safran, ele vai no sentido das flores, tal. Aqui vai mais no sentido da baunilha. Coisa mais gourmand, tá bom? Tá? Um gourmand equilibrado. O gourmand sempre gourmand, tá? Eu vejo uma mulher usando isso. Minha nota final, 11 de 10. A fragrância excelente. Indico de olhos fechados. Tá, senhores? Essa foi a resenha de Longo, da Casa Windia. Um dos melhores perfumes de couro que eu já cheirei na minha vida, senhores. Maravilhoso. Extremamente intrigante. Certamente eu vou ter o frasco disso aqui. Certamente. Não tem como. Não tem como, senhores. Não ter o frasco dessa joia. Não tem como não ter o frasco dessa joia. Quem conhece sabe do que eu estou falando. É isso, senhores. Essa foi a resenha de Longo, da Casa Windia. Se você tem alguma opinião sobre esse perfume, ou um perfume navalho e parecidas, comentem aí nos comentários, tá bom? O barco vai ficando por aqui. Se você quer saber tudo sobre alta perfumaria, perfumes que vai destacar na multidão. Se inscreve no canal, aperto o sino para acender as notificações. E deixe o seu like, tá? Eu não vou descansar até que você cheire grande sempre. Um abraço perfumado e até a próxima. Valeu! E aí